Olá a todos, nesse curso nós vamos aprender algumas, algumas, pode chamar de ferramenta ou algumas, eu prefiro chamar de insights, porque é um curso fortemente baseado em uma experiência pessoal, ou seja, então eu sugiro fortemente que você sempre leve em consideração outras opiniões, em especial do seu supervisor, eu acho que é dito que ou você já tem ou você vai ter um orientador, um supervisor, então o curso é mais, ele é um curso mais recheado de uma espécie de experiência codificada em forma de curso, então é basicamente a minha caminhada como pesquisador e eu tentei codificar isso nesse curso, são cursos que eu tenho muito tempo que eu tenho vontade de lançar esse curso, mas é aquela coisa, você está sempre na correria, como ultimamente estou dedicando a lançar curso na Udemy e tem um potencial de você conseguir talvez até ganhar dinheiro com isso, porque querendo ou não a gente precisa de sobreviver, e lançar vídeos no YouTube dedicando a outras coisas como eu tenho feito, é difícil porque você acaba não conseguindo lançar cursos longos. A primeira versão desse curso, naturalmente vai ser a versão mais curta e a estratégia que eu tenho usado nos meus outros cursos, eu pretendo entrar nesse curso também, lançar a primeira versão, ver a reação e acuto com os feedbacks, eu vou melhorando, porque eu tenho que ver se o curso tem mercado, eu já fiz alguma pesquisa e tem ali um vestígio de ter um mercado, mas também é um curso que eu quero lançar, então eu também não fico somente olhando se tem mercado, porque não adianta você lançar um curso que tem mercado, mas se você não gosta do assunto, isso é um assunto legal para mim, e eu acho que tem uma expectativa aí, que tem algum mercado aí, que tem alguma... também é a possibilidade de poder ajudar as pessoas, eu acho que é ótimo misturar entre o que tem demanda, e também o que está ajudando as pessoas. Então, o curso é intitulado Manual de Bolso do Jovem Pesquisador, eu pretendo lançar o curso da Iniciativa Científica ao Pós-Doutoramento, que é o caso, eu fiz dois pós-doutorados, terminei o segundo recentemente, eu pretendo organizar o curso em volumes, para poder que eu consiga gerenciar o fato de que não é fácil você parar a sua vida, para fazer um curso longo, ou seja, para você fazer um curso bem feito, para você se concentrar, para fazer, e a vida vai andando, então a gente, às vezes, para poder conseguir fazer isso bem feito, eu acho que a estratégia é fazer pouco a pouco. Então, eu vou lançar o primeiro volume, que vai ser esse, a Iniciação Científica, e eu vou lançar os outros. Mas o motivo também é porque é mais fácil para eu me lançar um curso de Iniciação Científica do que dos outros, então, por isso, eu acho que vai ter níveis de qualidades diferentes, porque a Iniciação Científica, na verdade, ela é o começo de uma grande carreira, ou seja, uma carreira que começa com a Iniciação Científica, por isso que o nome chama Iniciação Científica. Eu vou falar mais detalhadamente durante o curso, com um pouco mais de cuidado, em sessões específicas, mas a Iniciação Científica pode ser vista como uma espécie de estágio mesmo, ou seja, eu não sei como é na sua faculdade, mas isso pode mudar de faculdade para faculdade, mas na minha faculdade, especificamente, a Iniciação Científica era uma opção, ela não era obrigatória, e você podia escolher, basicamente, entre quatro ou três, eu não lembro muito bem opções para você fazer os créditos extras, podia ser monitoria, estágio, Iniciação Científica, não lembro da quarta, acho que é isso mesmo, mas, de qualquer forma, eu fiz os três, eu fiz estágio, Iniciação Científica, e fiz também monitoria, estágio, Iniciação Científica e monitoria, que eu acho que eram três opções que você podia fazer, e eu fiz os três, acho que foi uma experiência excepcional, eu fiquei, mais ou menos, talvez, de um a um ano e meio, ou dois anos fazendo Iniciação Científica, no início, o meu trabalho ganhou em segundo lugar, numa sessão de apresentação, apresentava todo mundo lá, e eu fiquei em segundo lugar, e, na verdade, em parte, a gente ficou em segundo lugar, assim, teve umas histórias de conflito de interesse, e não tinha como ficar em primeiro lugar, porque, senão, poderia ser arriscado, porque, na verdade, basicamente, a minha orientadora, ela era uma das pessoas que fazia o julgamento, então, depois ela até veio falar comigo, foi mais que justo, porque, se eu ficasse em primeiro lugar, poderia até ser perigoso, entendeu, para conflito de interesse, mas o trabalho, acho que ficou legal, era bom, foi publicado, teve publicação internacional, e, basicamente, esse curso, eu quero passar para vocês essa minha experiência, é uma experiência que aconteceu há mais de dez anos atrás, mas, como falei, a iniciação científica, ela pode ter visto como uma iniciação para a vida científica, então, se, basicamente, eu ofereço, nesse curso, uma visão do depois, né, o que eu acho, por exemplo, o mais difícil para mim desse curso, vai ser o volume sobre pós-doutorado, porque, pós-doutorado, eu fiz dois, mas, é difícil você falar de uma coisa que você acabou de fazer, entendeu, eu acho que só o tempo, ele se solidifica, então, o mais fácil para fazer vai ser a iniciação científica, e, em ordem de dificuldade, vai ser o mais fácil da iniciação científica, e a dificuldade vai aumentando, e, principalmente, o de pós-doutorado, vai ser, talvez, o com qualidade menor, principalmente, porque o pós-doutorado, ele não tem o formato, entendeu, ele não tem, assim, se muda de país para país, se muda de lugar para lugar, até no Brasil tem diferenças, então, assim, e, também, assim, é difícil você falar de uma coisa que não tem o formato específico, então, mas, eu sei mais algumas dicas mesmo, na verdade, todos eles, eu não sei se é a iniciação científica, mas, pelo menos, o pós-doutorado, doutorado, não sei, mestrado, existem livros falando disso, então, talvez, eu traga para vocês, também, conhecimento de livro, mas, muito provavelmente, a maior parte do curso, será baseado em conhecimento pessoal, e, talvez, eu vou usar de livro, mas, podendo ficar totalmente viesado na minha própria experiência, mas, como eu falei, eu sugiro fortemente que vocês não deixem de, também, ouvir outras pessoas, pôr os professores, e, na matemática, a matemática, se você tem duas pessoas que discordam uma da outra, basicamente, elas, com o tempo, vão concordar, né, se vocês concordam na prova de um teorema, com o tempo, vão acabar concordando, porque a matemática tem esse toquinho de precisão, né, tem uma história legal, que tem uma teoria do Einstein, que é a teoria do todo, hoje em dia, chama a teoria das cordas, haviam, basicamente, cinco teorias competindo para ser a teoria final, no final, descobriram que a cinco teoria era uma única teoria vista de ponto de vista diferente, né, uma analogia que eu vi em um documentário, era a mesma teoria vista de espelhos diferentes, então, muitas vezes, quando você vai ver o meu curso, se eu comparar, talvez, com a experiência de outra pessoa, do seu professor, do seu orientador, você vai ver que, talvez, ele tenha uma opinião diferente, mas é somente uma visão diferente, um caminho diferente, são escolhas diferentes, eu vou falar, eu vou falar durante o curso para vocês, são vários tópicos, né, que eu quero colocar nesse curso, mas, por exemplo, uma forma de você evitar esse tipo de problema, é que eu estou falando do espelho, né, você ter uma coisa que chama a indústria científica, como exemplo, você ter diferentes espelhos, são diferentes pessoas, é você ter mais de orientador, eu, na minha graduação, eu tive, basicamente, quatro orientadoras, né, no meu doutorado, eu fiz a mesma coisa, mas por quê? Porque, são pessoas diferentes, não tem como você codificar uma coisa tão, é, é, pessoal, que é uma indústria científica, então, eu acho que, a indústria científica, ela não tem uma receita de bolo, o que eu vou procurar fazer para vocês, é mostrar algumas ferramentas, algumas dicas, mas nada disso deve ser usado como a única forma de fazer as coisas, entendeu? Eu não acho que deve ser usado como a única forma, então, eu acho que eu tenho uma experiência que dá para ser compartilhada, que vale a pena ser compartilhada, vai ter valor para alguém, talvez não vai ter valor para outros, mas, é, um pouco sobre mim, eu sou engenheiro de produção, então, eu não sei, até que ponto, a minha experiência se vale para pessoas de áreas mais distantes, como na biologia, como na, nas humanas, eu tive o prazer de trabalhar para um período curto com uma aluna da farmácia, eu tenho a impressão, mas isso eu não tenho como provar, que a indústria científica é igual em todos os lugares, o que vai mudar vai ser o que você estuda, porque a indústria científica, como o nome mesmo fala, ela serve para te iniciar no processo científico, e, geralmente, assim, em alguns casos, a indústria científica pode dar origem à monografia, que a gente fala, esse que é o ponto, o ponto que a gente já discutiu também durante o curso, é que, a palavra indústria científica, eu vou mostrar para vocês o que eu vejo, mas ela tem várias coisas em torno dela, mas, em geral, eu costumo pensar que a indústria científica, ela, toda a graduação em geral, ela vai estar alimentando a indústria científica se você seguir a carreira acadêmica, porque eu acho que a indústria científica, na minha opinião, só faz sentido se você for seguir a carreira acadêmica, tanto que, no curso onde eu fiz, você tinha opções entre monitoria e também outras coisas como estágio, eu fiz todos, porque eu achei uma experiência legal olhar para ter todas as experiências, mas eu acho que, se eu não me engano, pelo menos na universidade de Custáculo era assim, não sei se todas as universidades são iguais, a iniciação científica, ela é um processo mais para quem quer seguir a carreira acadêmica, mas mesmo quem não queira, eu sugiro fortemente que faça, porque é uma experiência, para você pelo menos saber, para você pelo menos ter uma ideia do que é a iniciação científica, então, eu acho uma experiência muito valiosa, eu acho que você não deve fechar a graduação sem ter tido esse contato com a iniciação científica, então, eu sugiro fortemente que vocês façam esse tipo de, tem esse tipo de experiência, eu acho que vale a pena ter a iniciação científica, em alguns casos ela tem bolsa, outros não tem, mas eu acho que isso vai ser um detalhe, entendeu, eu pessoalmente comecei a iniciação científica sem bolsa, depois a bolsa apareceu, que eu fui fazendo trabalho, o trabalho foi ficando legal, é que ficou mais fácil conseguir a bolsa, eu vou falar mais sobre o curso, porque cada estratégia tem uma vantagem, começar com bolsa, geralmente você já vai ter um projeto meio fechado, porque alguém já aprovou o projeto, então você só entra ali no projeto e vai ter que seguir regrinhas, para algumas pessoas acho que isso não é um problema, mas para mim seria um problema, porque eu ainda tenho dificuldades em trabalhar para outras pessoas, então para mim foi melhor criar o meu próprio projeto, que na verdade não foi sempre o centro meu, na verdade ele foi, eu meio que, eu tinha um projeto lá, eu fui procurar falar do meu projeto como exemplo, mas tinha um projeto lá e basicamente eu entrei tentando dar uma contribuição, mas de qualquer forma, a forma como eu entrei foi minha. então esse primeiro volume, como eu falei, vai ser sobre a Iniciência Científica, e os outros, em teoria os volumes seguintes, serão sobre outras partes da vida acadêmica. Meu nome é Jorge Guilherme Pires e eu vou ser o instrutor seu nesse curso. Então, o que vamos falar nesse curso? Note que eu estou colocando esses títulos aqui, mas não necessariamente as sessões ou os vídeos terão esses nomes, esse será só o conhecimento geral que você vai ter no curso, é mais como um guia mesmo do que a gente vai ver no curso. Então, uma das coisas que eu vou falar, que eu acho muito, muito importante, é como escolher um supervisor. eu vejo as reclamações mais comuns que eu tenho visto em grupos de Facebook, é problemas com o supervisor. Então, na graduação ainda é mais fácil, na Iniciência Científica é mais fácil você mudar, mas de acordo com o tempo que vai para o mestrado, doutorado, a coisa vai ficando mais difícil. Mas, de qualquer forma, é estressante, eu acho que não é fácil. e mesmo que não seja estressante, eu acho que escolher um bom orientador é bom porque vai fazer sua vida mais fácil, você vai poder ter um contato depois, às vezes a pessoa até te ajuda de alguma forma. Resumindo, eu sugiro fortemente que vocês prestem atenção na escolha do supervisor. Eu acho que vale a pena gastar energia com isso. No meu caso, como eu falei, eu tive quatro, aí no final eu acabei escolhendo dois, né? Então, eu tive cinco, na verdade. Eu escolhi dois depois e na defesa da minha graduação, os quatro estavam lá na banca, foi uma experiência excepcional e no final sempre fica amizade, entendeu? Então, eu acho muito legal a gente gastar energia, por isso que eu achei legal incluir no curso, porque parece um tópico, talvez, bobo, né? Que é só escolher alguém e pronto, mas não é. Eu, principalmente, eu acho muito importante, uma das reclamações mais comuns que eu tenho visto em grupo de Facebook é sobre o supervisor. Talvez um assunto mais importante como publicar artigo, né? É um assunto muito importante, que eu acredito, o artigo, um pôster. É um assunto que talvez seja mais importante para quem vai para a carreira acadêmica, eu acho que a iniciação científica faz mais sentido para quem vai para a carreira acadêmica, mas, novamente, eu acho que é uma experiência que todos deveriam ter, mas para quem vai para a carreira acadêmica, eu acho que a iniciação científica é meio que obrigatória. Eu não consigo ver uma pessoa ir para a carreira acadêmica sem ter feito uma iniciação científica, eu acho muito importante. Então, talvez se eu vou falar alguns hábitos, né? De um jovem pesquisador, vale a pena que eu coloquei esses pontos nessa primeira versão do curso, foi mais um insight que veio para a minha cabeça o que eu poderia colocar, mas como os cursos da UDME são dinâmicos, é muito fácil você atualizar, muito fácil você melhorar o curso, depois o curso já foi lançado, então, eu sugiro fortemente que vocês deixem revisão dos cursos, deixem as revisões, mas eu sugiro fortemente que vocês não deixem revisões públicas negativas, porque isso não ajuda em nada, entendeu? Deixe uma revisão interna, vocês podem usar a plataforma para comunicar comigo, existem várias formas de você falar comigo, vou deixar um vídeo para vocês e no final, se você não está gostando de algo, acho que vai ser muito mais útil falar comigo que eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível, entendeu? Da melhor forma possível, do que deixar um comentário negativo, o curso vai perder ranking na UDME, as pessoas vão perder a oportunidade de fazer o curso, então, eu já tive revisão negativa na UDME, eu não consigo calcular como que as pessoas ganham fazendo isso, porque, se você para para pensar, todo mundo perde, porque os cursos da UDME são dinâmicos, eles podem ser melhorados, e se você, o acesso ao curso é vitalício, então, quando você dá a sugestão para o professor, o professor melhora aquilo, você acaba ganhando, porque as novas versões do curso serão suas também, então, você vai ter acesso também, então, eu sugiro fortemente que vocês deixem revisão positiva, e se quiser qualquer reclamação, qualquer dúvida, entre em contato, eu acho mais em contato privado dentro da plataforma, acho que todos vão sair ganhando com isso. Assim, esses tópicos, na verdade, eles que eu coloquei, muitos deles, tem a ver com o crescimento meu mesmo, a gente vai caminhando, a gente vai crescendo. Talvez um dos tópicos mais que eu aprendi recentemente no meu segundo pós-doc, eu queria, eu acho importante, é como receber feedback. Na verdade, é sobre comentários, feedback, comentários, a gente não para para pensar muito com o importante você ter a mentalidade, porque não é fácil receber criticismo, não é fácil receber feedback, eu sempre tive dificuldade, eu tenho dificuldades, eu acho que quanto mais cedo você começar a praticar hábitos de receber feedback, é melhor, entendeu? porque não é fácil, é difícil, mas primeiro saber que existe, já existem materiais, existem livros sobre isso que eu vou deixar para vocês, então, a indústria científica é o primeiro passo onde você, em teoria, vai trabalhar com outras pessoas. Mesmo que seja uma área mais isolada com matemática, talvez uma área mais de física teórica, no fim você terá de uma forma de trabalhar com pessoas, e pessoas vão dar feedback para você, mesmo que não vão dar conselhos, vão fazer comentários sobre o seu trabalho, alguns comentários serão mais pesados, os outros serão mais gentis, mas no final você vai receber comentários, eu acho importante ter esse hábito de aprender, pelo menos tentar algumas técnicas sobre como receber feedback, então, seja, também os próprios artigos científicos, se você tentar publicar um artigo científico, você vai receber comentários, e saber como lidar com eles é importante, porque tanto questão de autoestima para você continuar, quanto uma questão mesmo de você melhorar o trabalho, então, existem ferramentas, existem teorias, e ajuda um pouco, não resolve 100%, mas qualquer ajudinha é importante, outro tópico também que tem a ver com feedback, que eu quero também colocar também no curso, que também acho muito importante, eu vi uma pesquisa muito legal de um pesquisador da inteligência emocional, que fala que em torno de 20%, somente, somente 20% do sucesso é coeficiente intelectual, a gente dá subvalor a pessoas inteligentes, eu já caí nessa armadilha muito, mas eu com a experiência e com as pesquisas que eu tenho visto, aprender a lidar com pessoas é muito importante, e não é tão trivial quanto parece, algumas pessoas são mais fáceis, outras são mais difíceis, mas também queria colocar também alguns estudos que eu tenho feito mais recentemente como lidar com pessoas, você pode ver esse curso também como uma forma de colocar em forma de conhecimento o meu próprio crescimento, que a gente com o tempo, a gente vai levando umas porradas aqui, uma porrada ali e a gente vai aprendendo, então, esse curso também é uma codificação de experiência, então, talvez o valor desse curso também seja nessa coisa, de acrescentar experiência para os jovens pesquisadores. Então, como funciona o processo de avaliação de artigos, que tem a ver com feedback, você vai receber feedback geralmente durante o processo de avaliação, um tópico que eu procurei ignorar durante toda a minha vida, aquele tópico que se coloca a mão na orelha e começa a cantar lá, 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 é o Poblish Oparish, mas ficou cada vez mais difícil ignorar isso, eu estou em um estado da minha carreira acadêmica que eu estou sentindo fortemente, e todos os pesquisadores sentem esse Poblish Oparish, acabei de ler um livro sobre isso, e é triste ver com isso, mas é realidade, a gente não tem como mudar isso, e a tendência talvez é que piore, então, quanto antes você souber o que é o Poblish Oparish, você pode até mesmo decidir se é isso que você quer para a sua vida acadêmica, para me publicar até o doutorado, mais ou menos, nunca foi uma dificuldade, mas depois você vai ficar dificuldade, porque o Poblish Oparish torna insuportável às vezes publicar, é pressão muito forte, e talvez sim, eu tenho visto em grupos de Facebook, o que mais você vê é pessoas reclamando, a pessoa coloca desabafo, quando eu vejo isso já se fica lá em porrada, e eu também vi alguns vídeos sobre isso, eu fiz dois postdocs, eu pude ver também como funciona nas universidades brasileiras, então, você ter uma consciência, um autoconhecimento de que se o mundo acadêmico é para você ou não, talvez seja uma coisa importante, porque quanto antes você descobrir que aquilo não é para você, se você quer ter experiência, é legal, mas já vai sabendo como funciona, talvez um dos maiores perigos que um jovem pesquisador por emissão científica pode cometer, é ter uma visão romantizada do que é o mundo acadêmico, talvez uma visão romantizada ajude um pouco a gente a ter um, colocar um rosa, uma cor de rosa ali na, porque a vida em si é um ácido, ela corrói tudo, como diria o Cazuza, a vida é um moinho, vai troturar seus fomos mais mesquinhos, e por mera coincidência, a imagem que saiu na Folha de São Paulo sobre o mundo acadêmico é um moinho mesmo, um moinho mesmo, mas que dizer com relação ao fato e à exploração dos pesquisadores, mas pessoas respondem, tem pessoas que têm mais tolerância a isso, talvez por isso que alguns sobrevivem mais, outros sobrevivem menos, mas quanto antes que vocês souberem desses que existem esses temas chamados Pabllo Chopperos, que é a tendência que piore, muito provavelmente o impacto que as pessoas vão sentir, vai ser diferente do impacto que eu senti, eu fiz isso mesmo no exterior, e na universidade que eu fiz o meu doutorado e mestrado o Pabllo Chopperos não era muito forte, mas no Brasil, no livro que eu li também aparece o Brasil como acho que numa posição bem alta, no quinto lugar, não sei, que responde, que publica muito artigo, ou seja, respondendo o Pabllo Chopperos, então, literalmente se você fizer a graduação no Brasil, mestrado e doutorado, você vai sentir muito mais a pressão, eu também tenho visto isso na universidade, quando eu fiz o meu postdoc, eu pude sentir isso, então, você saber o que é Pabllo Chopperos, é uma forma muito importante, na minha opinião, mais importante que tem, mas também é uma área muito desafiadora, por isso que eu decidi lançar esse curso. Talvez, sim, umas coisinhas, talvez bobinhas, que eu queria colocar no curso, mas que talvez ajude algumas pessoas, eu acho que, eu aprendi muito isso olhando meus colegas da classe, mas posso passar para vocês as minhas experiências, já fui elogiado muito pelos meus slides, uma vez um professor na Itália parou a apresentação para falar comigo que meus slides eram muito bons e bonitos, eu fiquei sem graça porque eu estava apresentando, eu fiquei, sei lá, me parecia meio fora de contexto, mas eu achei legal depois para ele pensar melhor, porque a sensação que eu tive, aí a gente cai nesse ponto aqui do feedback, porque é importante você saber receber feedback, na minha cabeça ele estava fazendo uma crítica ao meu trabalho, mas afinal, acho que eu queria elogiar o fato que meus slides eram bonitos, eu sempre gostei de fazer slides bem feitos, mas eu até sempre exagerei, mas é isso, também acho legal colocar, porque talvez ajude um pouco, e também algumas dicas de apresentação, existem até livros também sobre isso, sobre apresentação, como apresentar, então eu vou tentar codificar para vocês o máximo possível, tanto baseado na minha experiência, quanto baseado em livros, como eu posso ficar atualizando o curso, eu gosto também, depois que eu lançar a primeira versão, e trazendo para vocês também, como se diz, trazendo para vocês algumas dicas, eu vou procurar deixar sempre material suplementar, de apresentações que eu vi no YouTube, por exemplo, gosto muito, como conduzir uma pesquisa, novamente, isso não é uma receita que eu acho que vai funcionar para todos, eu acho que a gente tem que sempre pegar, tudo que a gente ouve, a gente não pode pegar aquilo como palavra final, você sempre pega aquilo, adapta, adapta a sua realidade, então o que eu vou tentar procurar fazer, é dar para vocês um gostinho do que eu consegui codificar na minha própria experiência, mas é sempre importante que vocês adaptem aquilo, a sua própria realidade. Outro ponto também que eu queria trazer para o curso é o pensamento crítico, porque uma das coisas mais importantes que a gente está no mundo científico é pensar de forma crítica, e eu queria ajudar vocês talvez a criar esse pensamento crítico, porque isso é a vida científica, o pensamento crítico, não tem sentido, mas por incrível que pareça, eu tenho que observar que tem pesquisadores mais experientes, isso some, porque talvez o caso do Publisher Pérez talvez é tanta pressão para publicar que não tem como criticar, mas pelo menos ter essa ideia de que o que é um pensamento crítico eu acho importante. Esse tópico é um pouco novo para mim, que eu sempre fui a ver suas redes sociais, eu observei muitos acadêmicos também que não gostam de redes sociais, mas as redes sociais hoje em dia são basicamente presentes em tudo. Eu lembro quando começou o Orkut, o Message, a minha supervisora não queria, não tinha, eu não queria conectar, agora ela tem Facebook, eu tenho todos os meus supervisores, quase todos na verdade, como amigos no meu Facebook, então eu acho que o Facebook, redes sociais em geral, o LinkedIn, eles viraram meio que, eu acho que a nova geração basicamente não vai viver sem, então eu não sou mestre nessa área, eu vou trazer para vocês uma experiência que é algo mais recente, e como eu tenho tentado usar, por exemplo, esse trabalho, esse Udemy, por exemplo, esse curso que eu estou fazendo agora, ele faz parte também desses trabalhos meus com redes sociais, então eu queria quantificar o curso de experiência para vocês. Eu vou me basear nessa escolha de tópico de pesquisa, em uma pergunta que eu recebi recentemente no ResearchGate, uma pessoa, um pesquisador, parece um médico, eu trabalho com modelagem de sistemas biológicos, eu tenho contato comigo, ele falou sobre uma pesquisa que ele queria conduzir, então sim, eu achei interessante essa discussão porque escolher o seu tópico de pesquisa nem sempre é fácil, entendeu? Às vezes, porque você vai ter um equilíbrio entre aquilo que é muito difícil e aquilo que você quer fazer, então é bom a gente gastar um pouco de saliva falando desse assunto porque é um assunto importante, é um assunto que vale a pena, vale a pena trazer à tona, vale a pena colocar em forma de discussão. como eu já comentei anteriormente, eu vou falar um pouco também sobre esse monografia, eu vou usar um vídeo do YouTube, vou deixar para vocês até em inglês, mas eu vou usar ele como referência porque eu achei muito bom o vídeo e é bom também ficar disponível publicamente, né? Até disponível publicamente. Eu vou também colocar para vocês algumas dicas como participar de evento, hoje em dia com a pandemia, com a pandemia acho que vai ficar até um pouco diferente, mas eu vou tentar adaptar também para a pandemia, mas a participação de evento, eu acho que um dos assuntos mais, eu falo de experiência própria, um dos assuntos menos comentados, que às vezes as pessoas menos trabalham como fazer perguntas, e o que move o mundo são as perguntas, inclusive tem palestras que falam sobre isso, que nós temos de ensinar o nosso estudante a fazer demais perguntas, e eu já observei nas palestras que eu sempre fui o único para fazer perguntas, um dos únicos, as pessoas têm medo de fazer perguntas, mas para mim poder virar uma pessoa que faça pergunta, eu tive de quebrar mesmo dentro de mim esse medo, nem sempre é fácil para mim fazer perguntas, mas eu sei que é importante, e também tirar o melhor de cada evento, porque hoje em dia você pode fazer tudo de casa, mas pelo menos antes da pandemia era caro, era cansativo participar de eventos, eu lembro que eu viajava, eu estava na Europa na época, aí viajava para outro país, tudo, a experiência é excepcional, mas talvez algumas dicas para ajudar a tirar o melhor dos eventos, especialmente para quem quer ir para a carreira acadêmica, eu acho legal. A dica de como fazer a apresentação, como eu comentei anteriormente, eu acho um tópico importante, talvez sim, eu vou falar de alguns tópicos, talvez as pessoas podem falar que não tem nada a ver com o curso, mas eu acho importante você ter um arsenal, eu acho que a mentalidade é uma coisa mais importante, então vamos falar um pouco também sobre a tomada de decisão, que é difícil, uma das coisas que mais aflige, eu vi uma vez uma pesquisa mostrando que uma das maiores dificuldades atuais das pessoas é tomar decisão, ansiedade com decisão e muito mais, então para um jovem pesquisador que está começando, tem um mundo enorme em frente a ele, você sabe, vou para a carreira acadêmica, depois decidi o voo para a carreira acadêmica, qual a área que eu vou escolher, e quanto antes você tiver esse tipo de conhecimento, mais tempo você vai ter para ir praticando e até mesmo testando para ver o que funciona para você e o que não funciona. Como eu disse anteriormente, vamos falar do Publish or Perish. Então é isso pessoal, eu fiz uma visão panorâmica para vocês do que eu pretendo trazer nesse curso e eu espero que o curso tenha algum valor para vocês.